A polícia britânica descobriu a origem dos 39 corpos encontrados ontem dentro de um caminhão frigorífico. Todos eram chineses. O motorista desse veículo é acusado de assassinato e já foi preso. Um taxista disse para a imprensa local que viu caminhões desembarcando migrantes na região de Essex, onde o veículo foi encontrado. Segundo a Agência Nacional contra o Crime, o número de migrantes clandestinos a bordo de contêineres e caminhões tem aumentado no Reino Unido. Os métodos utilizados são cada vez mais arriscados, principalmente nos portos de Calais e Zeebrug ou através do túnel do Canal da Mancha. Em junho de 2058, os chineses foram encontrados mortos asfixiados em um caminhão no sul da Inglaterra.